E um dia depois do acidente em que um caminhão esmagou um homem em outro caminhão, a equipe de reportagem da TV Leste voltou ao local e conversou com um especialista em trânsito. A ocorrência foi registrada no bairro Vila Rica, em Governador Valadares, às margens da BR-116. Entre os principais problemas da região, apontados por um especialista, está a falta de sinalização. A pouca sinalização de trânsito tem sido um problema em pontos que ficam às margens da BR-116 em Governador Valadares. Neste trecho da Rua da Paz, no bairro Vila Rica, não há faixa de pedestre para quem vai atravessar. Se a travessia for para o bairro Vila Bretas, não existe uma passarela por cima da rodovia Rio-Baía que permita o trajeto com segurança. Essa é uma área urbana. Embora nós estamos aqui às margens da BR-116, a gente está em pleno perímetro urbano. E quando a gente está em perímetro urbano, o que a gente entende disso? Pedestres. Pessoas atravessando a todo momento, porque é necessário. Você vê que não tem uma passarela, não tem uma passarela para o pedestre. Então, o que deveria ter aqui com maior quantidade? Faixas de pedestres. Faixas de pedestres, não é isso? Placas educativas advertindo da importância de reduzir a velocidade. Você percebe que nesse local, os veículos saem da BR-116 adentrando aqui nesse entroncamento em alta velocidade. Você devia ter linhas de estímulo à redução de velocidade, que são linhas próprias colocadas na via, aplicadas na via, que estimulam o veículo a reduzir a velocidade. Então, você percebe que a maioria deles vem em alta velocidade adentro aqui. Mesmo que o pedestre também esteja atravessando da maneira correta, está faltando sinalização para o pedestre, sinalização educativa. Está faltando a própria sinalização que estimula a redução de velocidade. Na manhã dessa quarta-feira, um acidente entre caminhões tirou a vida de Fabrício da Silva de Jesus, de 36 anos, neste mesmo endereço. O pedestre foi atingido por trás e esmagado entre os veículos depois que a barra de direção de um caminhão quebrou e acabou batendo em um outro que estava estacionado. Tudo foi flagrado pelo sistema de monitoramento de uma empresa. Segundo o especialista em trânsito Jerônimo Gadelha, três fatores influenciaram diretamente na morte do pedestre nesta rua durante a manhã da última quarta-feira. Ele explica quais foram os erros cometidos. Nós temos o fator, o caminhão estacionado, que não devia estar estacionado naquele local, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 181, infração grave. Ele estava estacionado na pista de enrolamento, não poderia, porque tinha um local específico para ele estacionar. Nós temos o fator pedestre, que infelizmente é a vítima, mas também, de certa forma, contribui para o acidente quando ele não cumpre regras do Código de Trânsito. Que regras são essas? Ele tem que atravessar da maneira correta. O artigo 69 do CTB especifica que tem que ser atravessado de linha reta. O que é isso? Perpendicular. Quando ele atravessa na diagonal, ele faz o quê? Ele permanece um tempo a mais na via. Pode ser segundos, mas esses segundos são determinantes para que talvez ele não estivesse no raio de impacto do caminhão. Então, o pedestre tem que atravessar de maneira perpendicular. Isso é regra, isso é lei. E outro fator muito importante que a gente analisa, para um caminhão chegar a perder os freios e a barra de direção soltar ou quebrar, O que a gente entende disso? Pode ser uma fatalidade? Pode, mas muitas vezes é a falta de uma manutenção preventiva, é a falta de uma manutenção correta. Então, juntando esses três fatores, o estacionamento incorreto, a maneira de atravessar incorreta, e uma falta de manutenção, culminou nesse acidente fatal com a vítima, infelizmente. Enquanto o especialista explicava à nossa equipe como o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o pedestre deve fazer o cruzamento entre duas vias, flagrantes de duas pessoas atravessando de maneira irregular na diagonal foram registrados, uma vez que a lei é fazer a travessia em linha reta. Este motorista também faz uma conversão proibida. Na mesma rua, um motociclista arrisca e passa pela contramão. Nesta quinta-feira, outros caminhões estavam estacionados no local onde a tragédia aconteceu. A pergunta que fica é, eles podem estar ali? Se a pista tem uma área de estacionamento, ok. Tem que ser determinada, onde a gente tem que ver, nos mapas da prefeitura, até na própria alvará de licença desse estabelecimento, se essa área é utilizada para o estacionamento dos veículos, até onde ela é uma área de estacionamento? Em qual parte ela é um acostamento? Porque se for, tiver determinada, e aí a gente tem que ver isso, se tiver determinado no mapa da cidade, que essa parte aqui, bem próxima da pista de rolamento, é um acostamento, não poderia nem estar estacionada aqui no acostamento. Apesar que é apenas uma infração leve, infelizmente, nem o estacionamento no acostamento, deveria ser mais grave, mas é leve, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, ainda é infração. Agora, se tiver determinado no raio de distância do projeto desse local, com alvará de licença, que essa parte aqui é uma área de estacionamento de veículos, aí tudo bem, não seria problema nenhum, continuaria sendo errado o fato do caminhão estar na pista. Em todos os cenários aqui, sendo um acostamento, ou sendo um área de estacionamento, não poderia, de maneira nenhuma, o caminhão estar fora da pista. Mas aqui, aí tem vários fatores para ser analisado.